Foi um momento da minha vida que eu estava, assim, muito estagnada. Eu sou terapeuta, terapeuta integrativa, e de uma longa caminhada, já trabalhando com florais, com naturopatia, com várias terapias. Mas a minha vida estava bem estagnada, não tinha um movimento. Então, quando eu vi, eu entrei em contato com a física quântica, eu disse, nossa, mas existe um caminho, é energia, eu posso potencializar isso dentro de mim. Ficou muito claro para mim no curso que você pensa, e eu repito isso várias vezes, você sente, você alinha pensamento e sentimento, e você cria a sua realidade. É maravilhoso, pessoal, façam, façam esse curso, porque realmente vocês se transformam. É transformador na vida de vocês. Eu acreditava que a gente tinha que transformar as pessoas. Hoje eu entendo que eu me transformo e todos se transformam. É assim que funciona. Muito obrigada, muita gratidão. Aprendi muito no curso a gratidão. Então, tudo que nós temos gratidão reverbera e volta para nós. Então, beijão no coração de cada um.